O café O café Ai, ainda bem E agora o que quer que eu lhe traga? O café Comer à vontade no balcão e todas as mesas estão E E vocês o que? Chupar um cu e pá e não sei que lá Quero saber o que estão fazendo aqui Viemos comer Sim, pois é, pois é Se viemos comer Então imagino que vieram preparados pra comer Sim, meu pau São 4.500 O que disse? Que são 4.500 Cada lanche custa 1.500 3 lanches de presunto, 4 E não fui morrer E aí E aí E aí